Salve, rapa! Tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Ferré, sejam bem-vindos ao canal. Tá com saudade de vocês, passei um tempinho sem gravar vídeo, né? Essas coisas aí desanimam a gente, né? Muita notícia ruim, essa coisa do exército aí, troca do... É tudo muito estranho pra gente entender a questão. Mas hoje eu vim contar uma história pra vocês aqui, até mais bem-humorada, né? Pra gente poder diversificar, que é a criação de uma loja que eu tive a ideia de ter dentro do shopping, né? Todo mundo, ou a maioria das pessoas que acompanham o canal, sabem que eu tenho uma marca de roupa, a Ondaçu, né? Essa marca de roupa, ela é uma marca criada no Capão Redondo, já. Dia 1º de abril, agora, a gente vai comemorar, né, mano? O nosso aniversário, 22 anos, que a loja surgiu disso. Mas a história da marca tá por aí. A marca tem esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, que é uma fênix, né? Então a gente tá acostumado a ressurgir da cinza sempre. Tá ligado, rapa? E a gente teve a ideia de montar uma loja dentro do shopping. Por quê? Porque a gente sempre foi uma loja de rua, né? Anos e anos na rua, frente das ruas, né? Em várias ocasiões nós mudamos ali do comercial pro centro do Capão, pra sobreloja. Mas sempre foi rua, nunca foi shopping nada. E eu tive a ideia de montar num shopping popular, como o Lago 13 de Maio ali, né? Um shopping mais. Por quê? Porque, mano, é um shopping que dá acesso a todo mundo. Entre a gente em todo lugar. Chega a gente de metrô. Chega a gente de terminal de ônibus. E eu acho que a cultura ia ficar diversificada ali, né? A gente ia poder vender livros da literatura marginal, literatura de cordel, fazer lançamentos. E realmente fizemos isso, tá ligado? Realmente fizemos muitos lançamentos. Fizemos muitos shows na loja. Foi difícil montar loja. Eu tive que juntar dinheiro durante anos nas outras lojas. Por quê? Porque shopping é mais caro a estrutura, né, rapa? Além do aluguel. O eletricista, você tem que contratar alguém que o shopping indica. O arquiteto, alguém que o shopping indica. E mesmo eu não tendo uma loja normal, a minha loja não foi satélite, né? Como o pessoal diz. A loja satélite é a loja que tem altura, tem laje, tem tudo. A nossa não. A nossa era um aquário. Era aquela loja que era rodeada de vidro, né? Então a gente tinha 26 metros quadrados de loja. Que é bem pequenininho comparado às lojas satélites, né? Mas o mais engraçado disso tudo é o quê? É muito difícil vender roupa e cumprir os horários dentro do shopping. Por quê? Meu, o shopping são 12 horas de trabalho. Você tem que contratar um funcionário, um parceiro. É 8 horas o cara vai trabalhar, né? É o certo. Você pode pagar uma hora extra a mais, 9 horas. Mas o cara vai trabalhar 8 horas. Então são dois turnos. A gente tem que contratar dois turnos. O cara sozinho, ele precisa ir no banheiro. Você tem que pôr outro funcionário. Então a gente acabou contratando 4 pessoas pra uma loja, né? E ainda tem um gerente que coordena essa equipe. Então ficou muito mais trabalhoso com a marca que é feita na quebrada. Que, mano, tem mais um curso social do que de dinheiro, tá ligado? Então faz as roupas na quebrada. Cria as roupas com os desenhistas locais. Então a gente foi um aprendizado. Mas a parte engraçada, entre aspas, né? É que maior dificuldade pra gente vender as coisas, pá. E eles viviam trocando de gente lá, rapaz. Vivia outras lojas em volta mudando de dono. Uma dessas mudanças de dono foi um português. Que chegou lá e montou uma loja feminina bonita do lado da nossa loja. Bonita mesmo, tá ligado? E a gente ficou besta assim. Deixa eu desligar essa caixa aqui. E a gente ficou besta. O mano, o cara caprichou na caixa. Caprichou na loja e tal. Loja bonita, cara. Pô, então realmente vale a pena, né, mano? Investir aqui não. Estamos aqui trabalhando. Estamos um ano e pouco. Não tem resultado. Só pagamos as contas. E o cara vem e monta uma loja bonitona dessa? Pô, então vamos acreditar mais. Mas, rapaz, o cara começou a ficar agoniado. Passou cinco, seis dias. Esse português ficava agoniado na porta, olhando pra um lado e pro outro. E o shopping mais, pra quem não conhece, lá do 13, é bombado de gente. Bombado, mano. Tá ligado? Mas não quer dizer que compram. Quer dizer que as pessoas ficam olhando, passam na loja, dão uma olhada. Mas não quer dizer que é venda. E segundo o português, os caras do shopping tinham mentido pra ele, mano. Tinha falado que o bagulho dava 3, 4 mil por dia. Que o movimento era intenso. Que ele ia ganhar muito dinheiro. Aí o que esse português fez? Vem trocar ideia com a gente. Ou, queria saber quanto vocês venderam. Nós falamos, ó. São cinco horas da tarde. A gente vendeu 200 reais. 200 reais? Não. 200 reais? Não. 200 reais? Não. 200 reais não é possível. Não, 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 não. Tá alguma coisa errada. Eu falei, não. Por quê? Não. Falaram que vocês faziam 2, 3 mil. E que eu ia fazer 4 mil porque é roupa feminina. Não acordo, não. Concordo, não concordo. Eu falei, não. Vem aqui no caixa. Você sabe que o shopping, expliquei pra ele, tem acesso ao nosso computador. Ele tem um sistema que eles instalam no computador que faz eles terem acesso à nossa venda. Tá aqui, ó. Vendemos 210 reais. Inclusive, um adesivo agora à tarde. Aí, mas sua loja é muito bonita, não. Então, eu não vou vender nada. Porque eu tô aqui duas semanas, já não tô vendendo nada. Eu falei, mas como você não tá vendendo nada? Não. Vendi ontem 40 reais. Ante ontem vendi 160 reais. Agora vem todo mundo falar que aqui dá 4 mil, 5 mil. Falei, ó. Acho que o senhor tá enganado. Tem certeza que na conversa lá com o shopping te prometeram isso? E ele falou, não. Falaram isso, falaram isso. Beleza. No outro dia, Rafa, eu tô lá. Tô limpando a loja. Aqui, você tem que limpar a loja no shopping. Você tem que limpar ela antes do horário de abrir. O shopping abriu às 10 da manhã. Tinha que tá tudo limpinho. Então, né, mano? O funcionário vai chegar cedo pra limpar, que ele já tem o turno dele. Eu ia mais cedo lá. Tô limpando as prateleiras, deixando os vidros tudo bonitão. Passando aquele jornalzinho, tá ligado? Com sabão, né? Pra deixar o bagulho lustroso. E aí, o cara chega, mano. Ó, abri aqui. Não vou aguentar. Não vou aguentar. Eu falei, não, mas só tem que ser positivo. Não, não. Tem Maria pra vir lá de Portugal. Tem minha irmã pra vir de Portugal. Tem meu primo, que era pra vir também. Porque essa loja tinha que dar certo. Eu tinha loja em frente de rua. Loja em frente de rua. Vendia nada, nada. Dois, três mil reais. E aí, me convenceram a vir pra cá. Aí, eu olhei pro português e falei, meu, na moral, você não vai conseguir mesmo trazer sua família toda, dependendo dessa loja. Porque aqui, o shopping, ele é de fluxo. Não quer dizer que ele vai vender. Eu expliquei pra ele. Falei, aqui passa muita gente. Tem muita visibilidade. Pra minha marca é bom. Porque eu tenho outras lojas em outros lugares. Então, é uma marca de roupa. Então, tem visibilidade. O cara olha aqui uma loja com seito. Não é só o que vende. Não, mas eu vivo a realidade. Eu vivo a realidade. E o cara batendo no pé, rapa. Rapa, deu 25 dias. Esse cara começou a desesperar, porque o aluguel dele era 8 pau. Tá ligado? O meu era mais baixo e a minha loja era menor. A loja dele era satélite. E ele falou assim, não, ó. Meu aluguel vai vencer. Eu não tenho como pagar. Eu não tenho. Conversei lá no shopping. Fechei aqui pra poder conversar no shopping. Me mutaram. Então, eu não tô entendendo nada, Arabois. Aí, eu falei pra ele. Não, mas o senhor não pode fechar a loja. Se o senhor não fechar a loja, o senhor leva a multa mesmo. Aí, o shopping é 12 horas de funcionamento. Se o senhor fechar a loja em qualquer momento, o senhor leva a multa. O shopping multa o senhor. O segurança vem multa. Não, mas isso é escravidão. Isso é escravidão. Isso não é uma coisa normal. De gente, de Deus. Escureceu aqui, ó. Rapa um pouquinho, né? Escureceu um pouquinho. Aí, beleza. A janela tá aberta, né? Tá bom? Aí, eu sei que, mano, dentro do fluxo das ideias, passou um mês e mês. Esse cara desesperou, rapaz. Desesperou. Eu tô tentando dar uns conselhos, conversar com ele, mas ele desesperou porque o bagulho não dava a renda que ele achou que ia dar. E ele investiu na loja, né, mano? Aí, a gente desceu lá na diretoria, foi conversar com o shopping. Eu até fui com ele e falei, meu, pô, vocês têm que dar um axé pro cara aí. Corta o aluguel dele no meio e tal. Não, não tem como. Não tem como. É poucas. Ele acabou de entrar. E é isso aí. E é fluxo. Não entrou, não quer ficar, sai, paga a multa. Por quê? O shopping, ele vive também dessa multa, tá ligado, Rapa? Ele não vive só da loja da certa. O shopping é um empreendimento capitalista tão maldito que ele vive de você dar errado também. Ele já tá preparado pra você dar errado. Se dá errado, você paga a multa, entra outro cara e compra o ponto lá, mano. Compra o espaço e paga de novo, tá ligado? Então, ele vive desse fluxo também. Os acionistas do shopping vivem desse fluxo, infelizmente. Rapa, esse cara começou a pegar as roupinhas dele, pôr na mochilinha e começou a sair no shopping de dia. Fechava a loja e saía. E o segurança se tocou, né, mano? A gente se tocou primeiro, né, mano? Mas aí o segurança se tocou. Falei, mano, o que esse cara tá fazendo, mano? Sabe o que ele tá fazendo, Rapa? Ele tava roubando a própria loja, mano. Sim, desfalcando a loja, mano. Roubamos não é porque é dele, né? Mas ele tava levando o bagulho embora, num mimi, mano. Desesperou, tá ligado? Ele viu que o bagulho ia virar. E o shopping, ele apreende a sua mercadoria dentro da loja se você não pagar, mano. Tá ligado? O aluguel, se você quer sair do ponto e não pagar, eles apreendem a mercadoria lá dentro. Você não pode retirar, mano. Entendeu? Então o cara se tocou que ele ia ainda perder a mercadoria, ele começou a roubar a própria loja. A gente fala brincando que já passou, né, mano? Coitado do cara. Mas olha só que bizarro. Tanto que eu, quando fui fechar minha loja lá, eu tava saindo com a sacola grande, com os boné pra vender, que a gente vendia sempre na rua. Ia pra outro lugar vender. E o cara falou assim, aí, mano, onde você vai com a mercadoria? Você não pode retirar da loja. Aí eu falei, ô, irmão, olha bem no meu olho. Você acha que eu tenho cara que roubar a minha própria loja? A loja tá indo bem aí, rapaz. Presta atenção, rapaz. Aí o cara, não, mano, é meu papel, aqui eu não posso deixar sair com mercadoria. Então, os lojistas do shopping, tá ligado? Eles são observados, mano. Se você chegar com uma mochila grande e sair, com uma bolsa muito grande, o cara, ô, mas o cara vai fechar a loja dele. Esse cara vai roubar a própria loja, tá ligado? Então, beleza. Depois eu troquei ideia com esse português. Ele até falou que ia processar o shopping. Eu falei que serviria de testemunha, que aquele fluxo realmente não se mantinha, tá ligado? Mas depois dele, passou uns dois, três meses, eu também fechei a minha loja. Porque era um lugar... Eu realizei vários sonhos. Um dos sonhos, por exemplo, foi lançar o livro do Nibirizante lá. A gente colocou os pôsteres do livro, tá ligado? A gente comprou tênis de rappers pra poder vender. Fez lançamento, fizemos um coquetel. A gente fez a Cesta do Mal lá, que é um evento que tumultou tudo, mano. Com vários convidados bons, mano. Tá ligado? O Renan Inquérito, o Dexter, o Ed Rock, tá ligado? O Reinaldo da 286, o Eduardo, tá ligado? Tadeu. Mano, fizemos muita festa boa. Os caras do RZO, DJ Sia. Pô, foi inúmeros, inúmeros eventos que nós fizemos. Mas no final, o shopping, mais uma pegadinha do sistema, ele aumentava muito o aluguel, rapaz. Ele aumentava demais o aluguel, tá ligado? Então a gente teve esse aumento, foi lá falar com eles, meu, a gente é, além de uma marca, tá trazendo atração, tá fazendo movimentar o shopping. Só o último show que nós fizemos aqui e deu 5 mil pessoas, mano. Tá ligado? No shopping inteiro, impactou a área de lanche e tudo. Não tem acordo, irmão. Aumentou pra 7 pau e meio, 23 metros quadrados, rapaz. Aumentou pra 7 pau e meio e vocês vão ter que pagar. E a gente viu que realmente não compensava. Voltamos pra rua, tá ligado? Onde a gente pode trabalhar ali na rua, tranquilo, com as nossas lojas. Trabalhar no horário que deixa o funcionário também, né, mano? Que não seja 12 horas, tá ligado? Muitas vezes eu tinha que cobrir. O Davi, que é meu gerente, tinha que cobrir as 12 horas, porque o funcionário faltava. Ia resolver um problema de família. A gente ficava 12 horas até abrir e fechar no shopping, mano. Entendeu? Então é muito difícil. E eu quero, mano, dedicar essa história ao aniversário da Onda Sul, tá ligado? São 22 anos, completando agora o dia 1º de abril. A gente tá mó feliz, tá ligado? É uma das histórias que a gente passou, né? Porque a gente fechou essa loja e no dia que eu tava levando com o Davi as coisas embora, eu desmontei a loja até 6 da manhã, eu e ele, né, mano? E o Claudinei, que é irmão dele. E quando a gente tava indo embora, a gente tava carregando caminhão, veio uma senhora e ela falou assim, vocês estão indo embora? Uma senhora bem de idade. Falei, então, nossa, que inveja de vocês. Eu falei, mas por que, senhora? Não, meu marido tem uma loja de sorvete aqui e a gente é praticamente prisioneiro, trabalha 12 horas, 14 horas aqui dentro, entre limpar a máquina e abrir a loja e tá muito difícil pra gente, muito difícil mesmo. E, nossa, que inveja vocês irem embora, vocês vão ser livres, vocês estão em liberdade. e aí eu fiquei pensando, mano, é foda. Pra quem não sabe, de repente, isso é uma puta lição de vida, né, mano? Fiquem espertos aí. O capitalismo é embaçado, rapa. Tá ligado? Nessa parte, o capitalismo vem pra destruir, meu irmão. Acho louco quando os caras defendem, né, mano? Tá ligado? Mas é cabuloso. Bom, eu queria dedicar a onda sua, a nossa história, a todo mundo que passou pela marca, a todos os manos que compram as roupas, comemorar esse aniversário bonito e dizer que chegou a nova coleção. Vou deixar o link aqui embaixo. Claro, né, rapa? A gente vive disso. Peço licença pra vocês, porque você tá ligado, né, mano? Que eu vivo de vender boné, vivo de vender roupa, assim como a editora, um pouquinho, né, e tal, mas principalmente a marca é o que mantém a gente, né, mano? E a gente fez uma nova coleção, ó. Os bonés pesadão, certo? Se você quiser, entra no link da loja, que a gente acabou de lançar uma coleção nova. Se você é daqueles de usar boné, se você não é, mano, não tem problema. Pera aí, mano, entrei no vídeo do Ferrez, ele já tocou outro assunto de novo, outro assunto que não tem nada a ver comigo, mas eu acho que todo assunto é um aprendizado. Eu gosto muito desse aqui, ó. Bonitão, né, mano? Essa coleção aqui foi feita pelo Tim, mano. O Tim é pesado, o designer é pesado, mano. Tá ligado? Ó, rapa. Muito bonita, muito bonita. Tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá ligado? Tá muito difícil pro comerciante local sobreviver. A gente tá achando formas de tentar estimular pela internet, porque as lojas continuam fechadas. Então, se você puder comprar do comerciante local, a pessoa que faz ali dentro da comunidade, dá essa moral. Tanto pra nós, quanto pras outras lojas de marca da quebrada, quanto pras comic shops, pra todo mundo que tá naquele trabalho local de resistência, tá ligado? Que tá com as lojas abertas, que tá com as lojas fechadas na rua, mas ainda tá acreditando que vai voltar, que vai trampar. Compre pelo site dessas pessoas aí, que vai ser legal. E português, boa sorte no seu próximo empreendimento aí, mano. Não entra mais em shopping não, que é roupada. É nóis. É nóis.